Estamos aqui em uma agenda do Agosto Lilás, onde é comemorado o 16º aniversário da Lei Maria da Penha. Ao meu lado está a gerente do Departamento de Políticas para as Mulheres, Cristina Maia, que vai falar um pouco do que está acontecendo aqui. Estamos aqui em um encontro de OPMs, que é o Organismo de Política para as Mulheres, do estado aqui do Acre. Rio Branco está presente para que nós possamos discutir a política para as mulheres do município. Nós entendemos que desde 2018 o Acre está em primeiro lugar no ranking de feminicídio e Rio Branco não está longe. Também está em primeiro lugar no nível do estado. Estamos aqui discutindo as políticas para as mulheres, fortalecendo a rede de proteção à mulher, que é o nosso objetivo real do Agosto Lilás. Cristina, fala um pouquinho para a gente quais são as próximas programações do Agosto Lilás. Nós temos aí, ao decorrer do Agosto Lilás, que nós simbolizamos os 16 anos da Lei Maria da Penha, nós estamos aqui também falando sobre algumas mobilizações que acontecerão nos bairros aqui do nosso município de Rio Branco. Estamos também trabalhando com os CRAs, os CREAs, mobilizando a sociedade, a comunidade aqui do nosso município. Trabalhamos com o pit stop, trabalhamos com a divulgação da Lei Maria da Penha, das cinco violências contra a mulher. Tchau, tchau.